Música Quer mais alto um pouco? Tá bom assim Você fez um quadernozinho não? Fez, fez Aí moçada, ó Depois de ter colhido o semi do galo Tá aqui na seringa de insulina Chega aí, Marcos Vocês estimulam aqui, ó A galinha colocar a croaca pra fora lá Colocando 0,10 Só isso, já tá inseminado No cantinho esquerdo de cima, né Rodrigo? É isso aí, na croaca tem um buraquinho Sonho, né directo amor pra aí Oh Ai moçada Gure Gure Ou 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 Obrigado.